Duas delas tipo a Barbie, na minha cama vira um Barbie, apago o mano que sabe Sem colete eu não devo nada, muita sorte eu fumei o trevo Enxergando em alto relevo, algumas ligações, armas silenciadas Se não perdão, se não perdão, se não perdão, se não perdão Se não perdão, não dá problema, então você nunca vai ganhar, vai matar, vai morrer Se não perdão, não dá problema, então você nunca vai ganhar, vai matar, vai morrer A noite é muito mais escura perto do amanhecer, o sangue é mais amargo antes de eu beber Se é do meu inimigo que eu vou bater, vou debater e vou fazer de tudo para vencer Até porque eu amo o boomweb, principalmente aquele que foi feito anos antes de eu nascer Então eu sei que eu sou de dois mil, só que eu não vou cair, eu tô pra levantar e pra vencer Então se você tá na minha frente, vai morrer, vai perder Porque o Black aqui veio pra entender, se bater A diferença é que minha levada, você não consegue copiar e muito menos fazer Pode vir com tudo vagabundo, que o Black solta o verde e o sujo espundo Você tá ligado, parça, que nós é para tudo Aqui é pé na porta, assina e vai ser palmo pro mundo Eu vim falar que seu rap é seu jismundo, isso daqui é rato, o Eralandia, convenção de vagabundo Eu já vou me comigo no boomweb, que eu já vou matando esse cara nessa track Cê não encaixa, com a caixa, fica na base, é escura, eu sou lua, acostumei passar de fase Pega a sua visão, que eu tô matando esse Black, quer ser de improvisação, cê não entendeu? É o papo reto, se o beat é tipo um boomweb, cê mexeu com o cara certo Com o apetite no beat, se conquista nem fora, cê sabe que não é um shit Cê não entendeu, que eu derramo meu suor Black Panther e Black Jay, esse Black é o melhor O seu sangue já vai pro chão, se o requisito é perto, eu mostro, cê tá na prisão Cê não entendeu no instrumental, não vim pra copiar a sua levada, que a minha é original Eu pondo tudo que fala, diferente mano, minhas plantas são como balas Com o Eralandia, agora eu tô falando a Eralandia A Eralandia que começou, eu quero muito barulho para a Black Jay Barulho pra quem gostou, da cima de Black Panther Black Panther é um a zero, nada tá perdido E tudo que vai, volta Não volta com o beat de gerada Aê, levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão, levanta a mão Vem, vem Aê, levanta a mão, levanta a mão E vem, vem Os barro, as piris, sentiça ladrão E vem, vem Aê, levanta a mão Aê, levanta a mão Eu falo tudo que eu sinto, quando eu tô rimando nessa vertente Eu falo, que o meu pistelo é mais inteligente Geral com a mão pro outro, e tentar alitar desgrama Que Black Panther vai te matar só na Gakedama Pega a visão que eu tô fazendo Se o requisito é só versado, cê não tá desenvolvendo Você já se fodeu, cê perdeu Enquanto os dos meus foram alvejados A favela ainda não venceu Eu tá com um ataque mais lírico Independente mano, é um arsenal para esses bicos Cê não entendeu que cês de ferra Arsenal pra esses bicos Não comemora o morte de Inglaterra Mas eu, pô do ar Mas nunca te faltam essas rimas E eu tô preto pra te matar Fazendo fritalizar com autoestima Cê não entendeu Criou viçoedo Dois Black Mas qual será? Mandou pô esse alugueto Daquele jeito Fala aí O O O O O O O O O Black J Black Panther Não é Hunter vs Hunter Mas você sabe Que se eu tô na base eu espanco O matemático cíntrico Tá sendo lírico Menos com menos é mais Só que preto com preto não é branco Ei Então A preta faz esse coração O arrombado Cê peita Vai sair degolado O Black chega Cê vai ser alvejado Lua sei Eu sou Thanos Bacana Nos heróis despreocupado Ei Então pode vir comigo Porque você sabe que eu sempre venho exercer meu dom O rap é jindindom Freestyle é o zon Sempre comandado pelos preto e pelos marrom Então vem Amigo Cê vai ser atingido O Black vai te dar um lembretes Aqui nós esplanha Numa dona de Gidama Errou o anime Você errou o Tugini Play Blade Vestiu 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 4222 4222 4222 Eu não quero apontar agora Eu não quero apontar de agora Certo? É pouca essa ideia Mas aê Cês pediram terceiro então levanta a mão Levanta a mão O jogador da televisão Vestiu Vestiu Cáraalho Tá de maluco, parceiro, tá de maluco, cê é louco Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Essa é a sujeira, né, Thiago? Essa é a sujeira, Joppa, essa é a sujeira Ei, ei, essa é a história de um anão que te chamava Anão de chava, anão de chava Essa é a história de um anão que te chamava Anão de chava, anão de chava Ei, ei, cê sabe que eu tô no pique Rimando nesse beat, eu toago mais floco do que meu pique A diferença é que essa coca não é fã Então você não é backbender, quanto era cor de rosa O citórdia é tweak, ei, então pode vir comigo Cê vai ser atingido, porque eu sei que cê não é amigo Mas você tá ligado, que eu mando no improvisado Minha rima é murro, black é punho cerrado Preto com preto, não dá pra eu dizer eu sei, tô te matando Cê não entendeu o que eu tô fazendo pra estar insano, pois Cê não entendeu o que são cebola O preto com preto dá a cor que faltava na aquarela Então eu quero ver se cê entende Se o requisito é vir com o outro que cê se quente E eu já vou voltando, tô pronto pra te bater Cê não entendeu que eu chego pra desenvolver Você é o tano, só ama em terra Não vim pra ser virão e nem herói Porque eu sou a pantera negra Só que o preto é do gueto Como se fosse a noite, cê vê tudo preto E eu rimo, meu flow não acaba nunca A aurora boreal é igual o mar da madrugha Cê vê tudo preto, meu olho, meus minas, meus irmãos Cê não entendeu que agora eu deixo o salto Momento hip-hop, vem geral com a mão pro alto Vem geral com a mão pro alto, escuro ou arrombado Mas cê não esquece que quem não é visto nem lembrado Aê, cê tá ligado, cê não é voando De pouca e de capuz, eu matei ninguémzinho Cê não é visto nem levado, cê nem tendo improvisado Mas eu sou um queniano, passaporte falso Cê não entendeu, sagacidade Fazendo minha história, outro país Eles nem sabem minha idade Pode ir embora, eu sigo no caminho Quebrada sou eu, tomando tosse de passaporte com o Ronaldinho Aê, 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 aê Cê tá ligado Que você vai morrer sozinho Perdeu seu caminho É desse jeito Cê tomando a dose pro Ronaldinho Cê não entendeu que eu faço no sapatinho Eu batalhado a leste no caminho Fica com o seu Ronaldinho Eu prefiro a dose do cantinho Aê, se se representarem meus parceiros Ah pô, vamos pro Loco Mas só uma equação, tá vendo? Não cheguei, minhas amigas Então vamos ver, rapaziada, qual que é das ideias? Barulho pra quem começou, barulho pra quem gostou das rimas de Black J! Diferentemente, barulho pra quem gostou das rimas de Black Panther! Black J, passando pra próxima, vai daí! Barulho pra Black Panther, vai! Eu nasci pra ser artista E ser camarote, pista de estádio Puta me tirava no ensino médio Quer nome na lista porque ouvi no rádio